Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom, Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar,